Extratop Continuação do audio tutorial Um vibrógeno quando são lutas de 3 Falando mesmo, cá está o Skidum Vamos atacar com um estombo-sólico Ah, estou sem a... Sons, vamos pôr aqui os sonzinhos para dar um bocadinho mais Mais Vida isto Ativei para produzir efeitos de sons de ataque Quando nós queremos subir eu desativo para que seja mais rápido Vamos então para norte E está aqui a porta Campanário Campanário pisou Para já vou para a direita Ouço este grave que significa que eu tenho Uma parede azul Tem aqui um ser embaixo Não posso acreditar que o sino sagrado foi roubado Quero dizer que entre a audácia de roubar uma parte tão importante da história da nossa nação Eu acho que foi do Ortoros Vocês neste momento ouvem dois sons Um que é mais grave E outro que é ligeiramente mais agudo Significa que eu tenho parede em baixo E tenho parede em cima Já sabem que os sons mais graves correspondem a baixo e cima E os sons mais agudos que vão responde a esquerda e a direita Agora tenho um som aqui à direita A parede à direita Estou indo para norte E aqui Temos aqui mais Um saio cheiroso que dá muito jeito Vamos para sul Agora para o oeste Para sul Estou indo para a parede à esquerda Já desapareceu Vamos para o oeste Para sul E para o oeste Está aqui um outro ser Vamos ver Essa é uma escada ali mesmo Oficialmente apenas os trabalhadores da cidade são autorizados no campanário Mas desde o roubo do sino sagrado Muitas pessoas vieram para olhar para o lugar Caras velhos como eu Simplesmente não conseguem escalar as escadas E não podem verificar os níveis mais altos do campanário São as cruzes Vamos subir aqui As escadas E ao subir estamos no piso 2 Aqui no piso 2 eu vou primeiro para o leste Porque aqui em baixo Aqui em cima quero dizer Norte Tem mais uma cura total para pegar As curas totais são excelentes porque Se tivermos adormecidos Se tivermos Aliás Até confusos A única coisa que cura o confusão É a cura total E o milagre médico Aqui pessoal Se vocês vierem Tudo para baixo E capazes que ir Andarem dois passos para a direita Dois ou três Ou um Tem aqui Se derem enter Um objeto Que está escondido Eu apanhei-o Até já não lembro o que é que foi Foi qualquer coisa que apanhei Que já nem aparei Vamos então aqui A primeira batalha Tem aqui dois minutos A nossa espera Para fazer qualquer ataque O shindle Nunca consegue atingir O vibrogem Então vamos cá Usar o brilho Eu falei que ele é imune Ou os ataques são O brilho Paralisa os os pulsários Será que ele nem tem Muitivo trouxe Vamos usar pular Que fácil Não é Bruno Tendo este aqui Tendo este aqui Nada acontece Eu vou trocar Mas não me ouve Vou voltar a pular E falou O revés Isso que estou Vamos para o norte De voltar ao trabalho Bem breve A maioria das pessoas Aqui pensa que são intelectuais Quando na verdade Não tem o menor mínimo De intelecto Pronto Mais um Um gênio Mais um shingle E o meu vibrogem Já sabem que Pariu que põe Vibrogem usou Vibrogem causou 13 de danos ao inimigo shindle Vibrogem usou longas sonora O movimento não afeta vibrogem Nada que seja só Atingir Vibrogem Vibrogem aumentou para o nível 15 Vibrogem agora tem 68 pontos de treinamento Depois de ganhar 12 pontos de treinamento Não Não tem o mesmo Vibrogem usou o pular Vibrogem inimigo shindle Usou longa sonora O movimento não afeta vibrogem Vibrogem usou Vibrogem causou 3 inimigos shindle Vibrogem ganou 98 pontos Mais uma batalha Fácil 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 Porque estamos com Vibrogem Mais uma escada aqui Vamos subi-la Campanário piso 3 Campanário piso 3 Bruno Vamos então andar para Leste Campanário piso 3 Campanário piso 3 Para norte Para leste E para sul Tem aqui Campanário piso 3 Campanário piso 3 Maravilha Vem a ele Mais para sul Para o oeste Já desapareceu este som Significa que eu tenho Caminho para baixo Para sul E é para onde vou Eu tenho dúvidas que você deveria estar aqui Detetive B desafiou você a uma batalha B enviou um shindle Mais um shindle Vamos vibrogem Isto é Papinha Para o meu vibrogem Vibrogem usou pular Vibrogem inimigos shindle usou rosnar O movimento não afeta vibrogem Se ele expõe um movimento Pular padrão Vibrogem usou Vibrogem causou 12 ganos a inimigos Inimigos shindle usou rosnar O movimento não afeta vibrogem Vibrogem brinque com estes Shindle Vibrogem usou pular Vibrogem causou 11 ganos ao inimigo shindle Inimigo shindle Vibrogem ganhou 100 Detetive B derrotado Seu fortão Obteve 36 moedas de ouro Eu vi um homem com longos cabelos pretos Na cidade poucos dias Antes de o sino ter desaparecido Eu nunca o vi antes Mas isso não é muito estranho Já que muitos novos domadores Passaram por azeldade Para desafiar o estádio Agora me pergunto Se ele pode ter sido ladrão Rapaz joel Desafiou você a uma batalha Joel enviou um burquite Angus vibro O que é que é que é que é Vibrogem Expôs é um movimento Pular padrão físico Tontos de efeito 45 Resposnar Som Estrombos sonico Som Grilio padrão Estrombos sonico Som Deve atacar com Estrombos sonico Vibrogem usou Estrombos sonico Vibrogem causou 16 De danos ao inimigo burquite Inimigo burquite usou Mordida Inimigo burquite causou 7 Danos ao Vibrogem Selecione uma ação Vibrogem tem 38 Vibrogem ganhou 100 Vibrogem ganhou 100 Vibrogem ganhou 100 Rapaz joel Derrotado Aposto que você roubou o sino Não foi? Aposto que seu manamon é geneticamente modificado para ser tão forte e assim que você me bateu Estou certo ou estou errado? Obtéve 28 leda de ouro Estou indo para casa Estourar o campanário De repente é muito menos interessante Fardeu Estou tentando descobrir quem roubou o sino Este é o detetivo Aqui temos um cofre para apanhar a leste Estratostereu encontrou uma erva forte Estratostereu armazenou a erva forte no balso de status Cura mais pontos de vida do que a erva normal Acho que esta cura 100 Erva normal cura 50 Vamos para oeste Agora tudo para o sul Eu acho que aqui tinha Não tem nada para apanhar Aqui tinha qualquer coisinha Acho que estou aqui a dar entras à sorte Porque eu tenho uma sensação que aqui tinha uma coisa para apanhar Pronto, vamos então para o norte Não tem E agora para o leste Seguindo sempre estas paredes Agora para o sul Estou aqui a explorar melhor isto Não é que o caminho seja este Mas é agora para o leste Com esperança que haja aqui um objeto para apanhar O que eu acho que tinha Estou aí para o norte Agora vou para o oeste E vou enfrentar Aqui o filho do prefeito da cidade Mais um skimmon Atacar com o strombo sônico Exorcição e baixou um ataque mágico Um, o strombo sônico é mágico É um ataque especial E eu vou jogar pular E ganharmos o nosso elemento Sim E agora nesta escada Vamos subir para o piso 4 Eu acho que era no piso 3 Que estavas com dificuldade Bruno Para tirar a certeza que percebeste bem No piso 3 Eu vou recordar o caminho Para tu perceberes como é que eu fiz Portanto eu vou outra vez à escada aqui de início Que eu não quero dúvidas Que às vezes com a exploração Perco um bocado Portanto eu estou aqui no piso 2 Subi para o piso 3 Subindo vou tudo para norte Tudo para a direita Neste caso para leste Tudo para sul Que é para baixo Tudo para a esquerda Até desaparecer o som grave Desapareceu tudo Neste caso vamos para sul Desapareceu o burulho à direita Vamos para a direita Para leste Depois de lutarmos com este contexto Com este filho do perdedor Filho do perfeito Andámos um para sul E aqui à direita Como tu podes ver Tem outra escada Vamos para ela E não entras na escada De baixo para cima Tu entras nesta escada De oeste para leste Portanto eu estou agora Tenho a escada à minha direita E vou de Andar para a direita Para entrar nela É não é? Nem para si que era Pronto entramos Entrando aqui no piso 4 Vamos para norte Um bocadinho Até desaparecer o som Depois tudo para leste E tudo para sul Porque aqui Tem uma erva Que se nós não estamos atentos Nós não a apanhamos Mas eu sou um cara atento Vamos então tudo para o oeste E tudo para sul A ver se tem aqui alguma coisa Para apanhar Não tem Pronto Então vamos para norte Sempre para norte Tenho carinho A maior questão é como uma única pessoa Ou uma quadrida poderia ter removido o sino Tem continuação Procura a próxima parte